Boa parte da velha guarda do basquete de Campina Grande esteve reunida nos últimos dias com a realização do primeiro torneio Integração de Basquete Master da Rainha da Borborema. Para se ter uma ideia, o caçula da turma é o ala Marcos Regis, de 32 anos. Aqui a gente é um grupo da VAB, que são os veteranos, e eu sou o mais novo. Então, sempre joguei basquete a minha vida toda e fazer parte desse grupo é muito legal, porque sempre é o pessoal mais experiente, a gente faz uma amizade fora do basquete também. Então, é sempre muito bom jogar com esse pessoal. Do outro lado está o também ala Fabian Carlos, com 51 anos e um fôlego de dar inveja. Um verdadeiro exemplo a ser seguido. Tem muito caminho novo por aí, que não vivem para ficar no esporte, exercitar o corpo, porque é muito melhor. O vídeo é o game, o nome é superfluo. O bom é você praticar esporte para ter saúde. Apesar de ser um encontro de amigos desportistas, teve fins competitivos importantes. Participaram as equipes da VAB 35 e 40 anos, além do Vila Nova. O torneio Integração de Basquete Master de Campina Grande serve também como preparação para o Norte e Nordeste da categoria, que acontece entre os dias 4 e 7 de junho, em Natal, no Rio Grande do Norte. Esse torneio sempre serve para a gente começar as atividades no decorrer do ano, sempre com o intuito de interagir, de confraternizar, mas também como uma forma de aquecimento para os torneios futuros. Tem paraibano, tem um torneio que a gente vai começar agora em junho, que vai disputar com equipes de João Pessoa, com equipes de Natal, de Recife. Então, é uma forma de preparar e ao mesmo tempo interagir a moçada do basquete, incentivando também sempre quem está de fora de participar e brincar. O torneio foi de tiro curto. Três jogos foram realizados. No primeiro, a Avab 35 venceu o Vila Nova por 70 a 34. Na segunda partida, nova vitória da Avab 35, dessa vez por 79 a 28 contra a Avab 40, que no último jogo venceu o Vila Nova por 54 a 40. No final, o primeiro lugar ficou com a Avab 35, seguido pela Avab 40 e o Vila Nova em terceiro. Os atletas que estão participando, eles estão competindo também no mesmo nível do Campeonato Paribano, por exemplo, que a gente participou recentemente agora no final de 2014 e 80, 90% dos atletas estavam presentes. Ou seja, o nível é um nível praticamente estadual. Então, vamos lá.